Olá crianças, tudo bem? Oi João, tudo bem? Oi Bertiaguinha, e você, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Continuaremos com a nossa apostila Sete Brasil. Peguem o Sete Brasil 2. Abram na página 45. Aqui está escrito Praias de Água Doce. E abaixo temos a imagem da praia do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas. Em seguida temos algumas questões. Você sabia que também existem praias de água doce? Essas praias ficam nas margens de rios e algumas têm até ondas. Há alguma praia ou rio perto de sua casa? Formem as palavras mar e rio, usando as letras móveis. Abram na página 46. Aqui está escrito Mar. No mar tem siri e ostra, marisco e lagosta. Bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Lá lá o bem te vi e outras poesias. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994. Bertiaguinha, de que trata o poema? Animais que vivem no mar. Isso! João, quais são as palavras que rimam? Ostra, lagosta, bonitos, esquisitos, gozados e salgados. Parabéns! Abram na página 47. Aqui está escrito Animais Marinhos. Antes de começarmos esta página, vamos ver este vídeo. Crianças, vocês conhecem os animais marinhos? Parabéns! Aquele menino falou que já viu a estrela do mar. Aquela menina já viu um peixe. O outro já viu caranguejo na praia de Guaratuba. Parabéns, crianças! Aqui está escrito Polvo, Água Viva, Camarão, Peixe Palhaço e Caranguejo. Marquem com um X nos animais que vocês conhecem. Respondam as páginas 45, 46 e 47. Coloquem o nome, sobrenome e a data na parte superior das páginas. Mandem áudio, tirem uma foto e enviem para o WhatsApp da sua sala de aula. Por hoje é só! Beijinhos virtuais e até a próxima aula! Tchau!